E aí pessoal tudo bem com vocês espero que sim seja todos bem vindos para mais um vídeo no canal aí está o vídeo das imagens que chamaram a minha atenção espero que também chame a sua atenção isso que eu trago para vocês é uma forma de distração de perceber tudo que está ao nosso redor Quantas vezes a gente passa correndo e não observa nada porém eu posso passar correndo e observo tudo É isso aí pessoal curte o vídeo se inscreve no canal e vamos seguindo vamos seguindo que a gente não para não E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Para encerrar esse maravilhoso vídeo eu vou trazer uma imagem para vocês Para abrir o apetite toda a hora olha isso que maravilhoso na região lá da Bela Vista ó meu Deus abriu não abre o apetite todos fique com Deus até o próximo vídeo